Peck, hoje vamos jogar um jogo bem legal, que é um jogo chamado Dia do Lixo. Exatamente, galera. Por que chamamos Dia do Lixo? Porque a gente vai recolher o lixo, Peck, por causa disso. Olha, que bonito, então. Beleza, é um jogo que tá na versão alfa, ele vai ter uma história, mas por enquanto a gente tem só o modo sandbox, que é a caixinha de areia. Tem caixinha de areia, ó. E a história é basicamente o seguinte, você acorda e só isso, porque o jogo não tem história ainda, ó. Tá aqui meu braço, galera. O jogo acorda e é só isso que não tem história. Quer tocar uma música, galera, ó. Música romântica, hein? Vamos divertir, né? Vamos espalhar o caos. Vamos lá, então. O que a gente pode fazer pra espalhar o caos? Vamos ver, ó. Comprar leite, Peck. Então vamos comprar leite? Tá faltando leite na geladeira. Até faltou tudo na geladeira, né? Porque não tem nada. Não tem na geladeira ou armário, na verdade, né? Enfim, aqui está a minha foto quando é no Natal, eu sou um cara sem face. E vamos lá. E aqui em frente à minha porta, normalmente tem um bilhão de armas, Peck, então eu vou pegar essa pistola aqui. Vai que dá um, sei lá, vai que dá problema quando for comprar leite. É que a gente precisa usar o sol. É comum guardar, né? Hoje em dia, estou ligando. Esse carro aqui, será que é meu? Acho que não, hein, Peck? Não está na minha casa? É o vizinho, óbvio. Que jogo bonito, bro. Peraí, o vizinho está segurando a arma também. Ele está falando blá 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 blá, dá um tiro nele, Peck. Dá um tiro suzinho aí. Eita, pega! Caramba, só foi uma. Será que dá para pegar o chapéu dele? Now kill you on sight. Então o pessoal vai te matar agora. Aqui todo mundo querendo matar, Peck. Como assim, do lado, todo mundo querendo me pegar? Eu tenho que comprar leite, eu tenho que comprar leite ainda, Peck. Espera aí. Eu tenho que comprar leite, Peck, eu não posso... Nossa, que da hora, dá para dirigir o carro. Sai daqui! Deu um cavalo de pau. Nossa, que da hora, galera. Nossa, é bem legal, hein? Você pode meio que quebrar... Comprar leite, Peck. Será que dá para quebrar esse negócio aqui? Não dá, não. Enfim, vamos comprar leite, galera. Olha onde a gente compra leite. Pega a arma fora, porque não pode comprar leite com a arma. O homem está falando ajuda. Por que ele está falando ajuda? Por que você matou três pessoas que pegou um carro ou muito? Isso aqui é leite. Nossa, a loja que só vende leite, hein? Essa loja não dá certo. Enfim, eu vou aqui. Eu não posso dar dinheiro, enfim. Vou pegar o dinheiro dele, se eu não posso dar. Vou atravessar o balcão. Galera, é uma coisa que você nunca deve fazer é atravessar o balcão. É muito bom você saber, né? Já que eu posso dar dinheiro pro homem, eu vou pegar o dele. Vou pegar o dele, ó. Eu posso apertar a V, porque eu vou fazer câmera lenta. Nossa, que da hora. Olha, ó. Tem a música com câmera lenta, ó. Até eu com câmera lenta. Peck, olha ali. Loja de armas. Loja de armas é na skin, ué? Eu não quero vender arma pra mim, não. Sabe por que eu matei todo mundo, galera? Eu acho que sim. Tipo GTA, né? É, você não pode me aqui vender. Enfim, eu vou resetar. Só apertar O. Vamos acordar tudo. Voltar aqui no início, galera. Não matar ninguém. Pra comprar meu leite. Preciso ligar a energia dessa casa. Será que eu tava fazendo isso? O que que aconteceu? Eu morri. Eu morri. Foi isso que aconteceu. Eu não sei por que eu morri. Eu fui ajustar ali o disjuntor e morri, galera. Oh, cavar de pau. Cavar de pau, galera. Meu Deus. O pior é o cavar de pau da humanidade. Nossa, que legal. A árvore quebra e fica bem, sei lá, parece Minecraft. Esse o cara vai querer vender arma pra mim agora. Como que comprar arma? Ele não vende arma, peço. Nossa, hein, galera. Eu fiquei triste, hein? Esse casal aqui de pessoas vendo uma florzinha do Minecraft. Vamos ver o que que ele tem aqui, ó. Ah, peça aqui. Nossa, tá pedindo donuts, Peck. Vou comer esse donut. Tá gastando dinheiro, hein? Tá gastando 9, 9. Tá gastando dinheiro, você tá sem dinheiro. Pra que gastar dinheiro sendo que eu posso pegar o dele aqui, ó? Você pega o dinheiro dele pra gastar na própria loja. Eu sempre faço isso. Olha, tu comprou infinitos donuts. Eu tô preso, Peck. Eu tô preso na máquina. Aí, consegui. Tá preso na vida. Ah, não, droga. Enfim, vamos tentar que sai pela porta dos fundos aqui. E vamos ver que a gente descobre nessa cidade. Ah, que parafernália que você fez agora, hein, mano. Que parafernália, né? Vamos achar outra coisa legal aqui pra felicidade. Tem esse prédio aqui, gigante. Parece hospital, né? Não, tá pedindo o que é nook? Seria meio que um... Ah, esse é o prédio que os comerciais não trabalham? Eu acho que sim. Dá pra pegar o elevador? Oi, já cheguei? Oi, galera. Cheguei em algum lugar, ó. Não esqueça. Você está aqui pra sempre. Oi, no Simpsons aqui, hein? Isso aí é o negócio do Simpsons. Ele coloca as fotinhas da Lisa. Eu fiquei feliz agora, hein? Gostei, hein? A palavra que está escrito assim, você está aqui pra sempre, é pra do it for her, né? É, faça isso por ela. Ai! Peck, sabe que eu me arrisco? Ui, cidade mais bonita. Ó, tem um lago ali. Vamos ver o que a gente pode fazer, ó. Tem um banco. Pera que eu tive uma ideia. Vamos roubar o banco. Será que se eu pulo lá no que eu morro? Vou colocar na cara ou entra, vou cair. Nossa, que depressivo isso aqui, hein? Tô com uma música muito triste. Já caiu o carro, não tem como não. Esse já entrava, já... Eu pensei que isso ia dar certo, pessoal. Eu não sei qual foi o peso do Mike, hein? Mas não deu certo, hein? Galera, agora vamos roubar o banco. Eu quero roubar o banco. Por quê? Por quê? Só tem isso pra fazer, né, Ju? E comprar danos. Mas eu quero dar uma espadada em alguém, porque eu nunca desci essa espada aqui, pei. Vim, calma! Nossa, partiu no meio. Caraca, você partiu. Que jogo violento. Nossa, eu parti a carta ficando no meio. Galera, eu posso partir tudo ao meio. Uou, você tirou em mim. Peraí, câmera lenta agora, ó. Vou desviar da bala, ó. Vou apreender a Matrix, ó. Ele nem deu um tiro. Nossa. Caraca, ele deu um tiro. Xiii! Xiii! Ai, vou morrer. Eu acho que não é chique o que eles falam, não, mãe. Tem um bar aqui. Bar do Moe? Um bar do Moe. Parece um bar do Moe, hein? Caraca, é o bar do Moe. Juro por tudo que é. O Moe tá aqui. Moe! Partiu, acabei esse Moe. O Moe sempre tenta se matar, né? Ele é meio depressivo. Pronto, Mike, você conseguiu. Não é verdade, hein? Acertei. Cuidado. É legal o jogo, eu achei ele bonito. Ele é bonito. Ele é bonito, mas infelizmente, eu não tenho muita coisa pra se fazer, né? Mas, enfim, quando o jogo lançar, pro completo, a gente vai poder... Nossa. Vai ser roubou o banco mesmo. Nossa, foi tão fácil roubou o banco. Caraca, eu peguei um toco com um bilhão. Nossa, que tanto de dinheiro, galera. Tá com 7 mil só, Mike. Não é um bilhão, não. Tá bom, 7 mil. A gente pode comprar tudo em donuts. Ô, se eu falar pra você que eu nunca comei donut, hein? Eu já, hein? Vamos tu pelar todo aqui, galera. É porque... Nossa, que violento. Vai, Mike. Vamos lá. Vamos comprar o que interessa. Sai daqui. Galera, vamos comprar donut. Nossa, eu vou ficar meio apertando aqui, sério. Aperta, aperta, aperta donut, 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 donut. Tira mais donut. Eu comprei tanto donut que eu tô até com preguiça de comprar mais. Pra finalizar o vídeo, não é que nada melhor que um banho quente nas termais aqui desse jogo. Claro, até porque ia ter mais mesmo, né? Você sabe disso, né? Nossa, não dá pra nadar, não. Eita! Oi, que bonito. Nossa, parece que eu tô vendo o mundo de outra forma. Ué, mas me orgulho pra você ver se você vê o mundo de outra forma. Nossa! Como que eu saia esse rio, Peck? Pra sempre, Mike. Pra sempre você vai ver o mundo de outra forma. Ah, não. Eu queria naquele farol ali que tem ali no fundo. Pra finalizar. Aquele farol é bom. Nossa, galera. Descobriu a Terapidia. Passar para a Terapidia. Caramba. Tem outra região aqui que eu nem imaginava que teria. Que isso? Que da hora, galera. Nossa! É enorme isso. É enorme, galera. Caramba, eu fiquei feliz, hein? Você ficou felizão? Eu fiquei. O jogo é mais legal do que eu imaginava. Galera, isso que é bom. O jogo te surpreende. Surpreende. Eu tenho até uma neve ali, galera. Tem um rio ali que eu não posso cair. Eu vou naquele farol, galera, e vou embora. Peraí que é agora. É agora. É agora. Com o carretudo. É rampada da vida. Rampada da vida. É agora. Nossa, é muito mais longe do que eu imaginava. Estou no carro ainda. Caramba, galera. Eu buguei o jogo. Eu estou dentro da água com o carro. Pek, agora tem que fazer uma manobra para... Nossa, agora não dá para subir, galera. O que eu faço agora, Pek? Sai do carro e vai nadando? Não sei. Mas o carro está subindo. Está subindo, galera. Está subindo. Tem uma esperança. Aí dá esperanças. Aí dá esperanças. Consegui. Olha que mentira, hein? Olha que mentira. Essa foi a mais mentira que eu já vi na minha vida inteira. Nem é mentira, hein? Isso acontece realmente, galera. E no farol tem incrível... Tem um incrível nada. Que não dá nem para entrar no farol, galera. Legal, legal. Bem legal. Que não dá para fazer nada no farol. Não estou nem para escarneio, galera. Quebrar é tudo. Enfim. É isso, né, moço? Então, basicamente, é isso. Espero que o jogo lance mais coisas para a gente fazer. Tipo, sabe? Fica parecido com GTA. Isso é legal. Que ele inclua o modo multiplayer para jogar com o Peck para matar ele. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, galera. De Garbage Day, o dia do livro. Se você gostou, deixe seu bala no like. Se inscreve no canal. E até mais. Falou. Falou. E até mais.